Aqui quem tá junto pra gravar o vídeo, galera Esse daqui tá junto aqui, meu gatinho Quer dizer, é meio que gatão, né? Porque tem dois anos só O Félix Tava aqui planejando pra fazer um vídeo aqui pra vocês E ele vai participar junto Tava aqui Tava aqui Tava aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso?